Um dos subempregos que eu fiz, por muitos anos, foi trabalhar em restaurante. Então você não tem ideia do que é, assim, você trabalhar com pessoas que estão... Quando a pessoa se senta à mesa pra ter uma refeição, ela muda um pouco o comportamento. Mas ela tá com fome, né? Tá mal-humorada. Tá mal-humorada, tá querendo comer. Então a tendência das pessoas é não tratar o garçom muito bem. Então eu, como trabalhei como garçom por muitos anos, mesmo depois de formado, antes de arrumar o trabalho no banco, eu fui vender carro e fui garçom por muitos anos. Então é uma experiência humana muito interessante. Você trabalhar com pessoas muito ricas. Eu trabalhei em restaurantes que você tinha que usar fraca, gravatinha borboleta. Pessoas super ricas, você tem que ir lá servir elas no momento que elas estão com fome. Nem todo mundo é educado, então você tem que segurar a tua onda, tratar legal. Fingir que não é com você. Fingir que não é com você. Não levar as coisas de modo pessoal, que é um grande exercício humano, assim. Não leve as coisas de modo pessoal pra nada, né? Se abstenha daquela... E você... A maioria dos garçons que trabalham em restaurantes nos Estados Unidos são de origem estrangeira. São pessoas de outros países, né? Então eu trabalhei uma vez, só pra te dar um exemplo do que rolava, meu Deus do céu. Era um restaurante super chique, que eu te falei. Eu preparava pratos com fogo, sabe? Na frente dos clientes. Super chique e tal. E os garçons, os outros eram todos estrangeiros, aprontavam pra caramba. Já vou falar algumas coisas. E você tem ali experiências fantásticas, que você não teria se não fosse morar lá. Porque eu jamais seria garçom aqui no Brasil, né? Sim. A gente não... São coisas que a gente acaba não dando tanto valor, né? Então, assim, aqui você quer fazer a faculdade, quer ser um gerente, quer ser... Sempre pensando muito alto, mas o trabalho do garçom, pra lá, se for nos Estados Unidos, eu aceitaria... Sim, ele é valorizado. Aqui o trabalho do garçom, que é um grande trabalho humano, não me leve a mal, é um grande trabalho, importantíssimo. Mas se você cresceu numa família de classe média e tinha o suficiente pra ir pra uma faculdade, você jamais imagina, mesmo fazer um estágio como garçom, você não imagina. Mas lá é uma experiência engrandecedora, você passar por um período... Os próprios estudantes americanos passam por períodos em que eles trabalham como garçom, como gassoné. E tudo bem, tudo ótimo. Faz parte. Faz parte. Só te engrandece, você tá lidando com gente ali. Eu acho que eu aprendi até mais sobre natureza humana no restaurante do que no Wall Street, trabalhando com os ricaços lá. Sério mesmo. Eu acredito. Eu super acredito. Mas eu quero saber o frac. A história do frac e do fogo. Então, olha só, uma vez, uma vez, olha que loucura. Cris, ouve essa, cara, você vai gostar. Eu tava fazendo um prato, era uma sobremesa, que você jogava uma bebida e tacava fogo e o sorvete pegava fogo, né? E você fazia lá tudo de fraco, todo mundo bem vestido, todo mundo na mesa. Todo mundo prestando atenção nisso. Todo mundo prestando atenção, eu lá fazendo. O diferencial do... Que é o diferencial do lugar, do, né? Era não sei o que, flambê, uma sobremesa flambê, você botava fogo. Mas nessa de botar fogo, eu não sei o que aconteceu aquele dia, eu acho que eu botei fogo... Eu joguei a bebida, mas na hora de tacar fogo, eu virei o prato na direção de uma moça, de uma idosa que tava na minha frente, e o fogo pegou na peruca dela. Então, ela devia estar usando laqueia, alguma coisa inflamável. E o fogo, Cris, pegou na peruca da mulher, cara. E o que que eu vou fazer, gente? O que que... E de repente lá eu fazendo, e aí a cabeça da mulher pegando fogo. Eu não sei se eu pegava a toalha, tirava a toalha e jogava tudo e bogava na cabeça dela. Era o que era a água que tava no vinho. Não, o vinho piora. O vinho piora. Daí alguém que tava sentado com ela, jogou a água, jogou a... Daí o outro jogou, de repente a mulher tava toda molhada. Mas pelo menos não queimou nada. Você já pensou no processo que eu tomaria, que a casa tomaria, se ela tivesse queimado o couro cabeludo? Mas e a cara da mulher, assim, porque, né... Indescritível. Ela sentou com a minha cabeça quente, né? Literalmente, Cris. Você devia estar lá, cara. Ficou com a cabeça quente. Mas não se voltou contra a minha. Ela entendeu. Ah, foi um acidente e tal. Legal. E a sua cara? A minha cara, nossa, eu não consegui dormir duas noites seguidas. Duas ou três noites, porque eu fiquei preocupado. Porque, às vezes, a gente faz alguma coisa no trabalho, assim, uma coisa assim, tipo, ah, de repente manda um WhatsApp pra uma pessoa errada. Já é meio constrangedora. Já é. Imagina você mexer diretamente com... Tacar fogo na mulher ali, pelo amor de Deus. Não tinha câmera nesse restaurante. Não tinha. Naquela época não tinha o costume de pôr câmeras, né? Ah, gente. Podia ser... Nossa. Meu Deus. Que aperto. Daí teve uma vez que eu tava carregando uma bandeja, assim, cheia de garrafa e copo de coca. Não, Guaraná, não, porque não tinha. Guaraná não tinha droga. Cerveja, tal. E carregando, assim, daí eu fui baixar pra conversar com alguém e, pum, aquela bandeja virou todinha na cabeça de outra senhora. Eu não sei, eu devia ter alguma coisa com senhoras lá, porque você precisa ver o... Cris, você precisa ver como ela ficou molhada da cabeça dos pés, cara. Uma mistura de coca-cola com leite, com milkshake, com cerveja. Imagina tudo na... Mas era no cheiro, coitado. Imagina. Mas era nesse restaurante chique também? Era no mesmo restaurante chique que eu plantei essas duas coisas. E o teu chefe não mandou embora? Pois é, ele... Não, eu acho que eu tive... Levei na boa, pedi mil desculpas. Ele me deixou uma semana de castigo fazendo drinks lá. Daí eu aprendi a fazer drinks, né? Me tornei um bartender. Aprendeu. Então, tudo você tira... É, mais uma experiência. Teve o lado bom do negócio. Teve o lado bom, é. Quase matei a... Minha queimada. Mas aprendi a fazer... A fazer drinks, foi legal. Foi bacana. E os outros estrangeiros? E o que os brasileiros aprontam? Você não tem ideia de como o brasileiro é criativo até na hora de tirar sarro dos outros. O brasileiro, ele chega na mesa para servir a pessoa e a pessoa está com aquela cara... Então, você está trabalhando com outro brasileiro da tua equipe, servindo uma mesa de gente riquíssima naquele restaurante chiquíssima, comendo lagosta, caviar, lagosta e tal. E os brasileiros falando em português e os caras não gostam de ouvir uma língua estrangeira. Se você está servindo a mesa dele, ele diz o cara, o que vocês estão conversando? E o cara, vai tomar. Sabe? Vai tomar. Mentira. Em português e o cara não entendia nada e eu comecei a dar risada. Sabe o que você estava contando a história? Viu, Cris? Você estava contando a história de um cara que teve ataque de riso? Eu tive um ataque de riso servindo uma mesa de uns gringos lá, porque o brasileiro começou a mandar o cara tomar naquele lugar, no meio do salão, sabe? E o cara não entendia nada, mas você vê aquilo. E o cara ainda fica... E o cara... E o cara, você é um babaca, não sei o que. Sabe? Xingando o cara em português e pedindo que ele está o quê? Servindo uma coisa diferente. Exato. Aqui está, senhor. Aqui está, seu babaca. Pega aqui, ô careca. Pega aqui, ó. Come. Eu tinha que rir, sabe? Você fazia o quê? É, brasileiros. 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 Mas isso quebrava o... O peso ali. O peso da atenção do dia a dia, ter que ligar. Então, você está lá, de repente, tenso, querendo não derrubar nada em ninguém, ou queimar a peruca de ninguém, e, de repente, um brasileiro vem com essa, né? Agora, eu quero saber. Você já falou da parte do salão do restaurante. E nos bastidores? Nossa! Foi você que mandou essa, Cris? Tem manchete. Não, olha. Eu quero sair daqui querendo ir a restaurantes ainda. Então, pode falar, mas dá uma maneirada aí na história. É, sim. É medo. Dá medo mesmo. Não, mas tem coisa muito pesada? Tem, acontece muito pesada. Acontece aqui no Brasil também, mas lá, demais. Quanto mais chique parece que o restaurante for, mais acontece isso. Sério? É de sacanagem. É inveja. É inveja do povo querendo assistir. Pode ser uma espécie de quebrar a tensão, quebrar dor de tensão. É o seguinte, o que acontece lá? Se você está num restaurante e você folga com o garçom de alguma forma, não é nem folga. Às vezes, você está no direito de reclamar sobre um prato que vem frio, né? Às vezes, você encontra um cabelo dentro da comida e você pede para o prato voltar. E se você, lá nos Estados Unidos, pede para o prato voltar para a cozinha, para que ele seja requentado, que tire o cabelo, não façam. Pelo amor de Deus, não façam isso. O mínimo que vai acontecer é o cara pegar o teu bife, jogar no chão e colocar de volta no prato e dizer que era pimenta. Aquela pedacinho de manhã. Não devolva o prato. Como o cabelo junto é melhor do que o que vai acontecer. Fazer xixi no prato. Mentira. Já havia acontecer. Xixi dentro da taça de... Não, não. É verdade. Dentro da taça. Acontece, querida. Na taça de champanhe, ninguém fazia xixi na taça. E daí eles ficavam atrás, né? Vendo a pessoa comer aquilo, né? Porque o prazer maior era ver a pessoa. Porque é uma forma de dar o troco para a pessoa, né? Meu Deus, que horror! Eu que querendo falar de cultura americana e contando essas coisas. Ver se pode. Seres humanos. Não, mas é cultura americana. Os estrangeiros é que conhecem. É, era... Os estrangeiros, é bem o que você falou, viu? Eles iam a forra ali. Tá vendo? Você que não me pagou direito. Você que me humilhou por causa do meu inglês ruim. Você que não... Né? E as tips nesses restaurantes chiques? Ah, o tip é necessário. É necessário, mas assim, ele ia gordinho? 20% da refeição vai para os garçons. Então, assim, num restaurante muito chique, tem vários tipos de garçons. Os mais experientes são os garçons. Eles ganham mais do tip. Daí tem o capitão, por exemplo, e tem o buzz boy, que é o cara que limpa. Esse, coitado, ganha muito pouco. Ganha uma percentagem pequena. Mas daí, assim, a roubalheira dos garçons mais experientes em relação a você era, né? Então, você era roubado do próprio garçom, era do cliente. Assim, fazia parte da experiência. Uma baita experiência, né? É triste. É triste. Injusto? Injusto. Mas fazia parte. Você cresce, é, com a experiência. Aprende bastante. Aprende bastante. Sabia que não ia ficar lá a minha vida inteira, né? Que era só aquele período. Aprende da surra mesmo, assim, né? Levando e surra. Aprende muito.